Fala galera da ENEC, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Alves e sejam bem-vindos a mais um quadro Vem Comigo. Hoje eu vou me aventurar numa aula de ginástica acrobática, uma das modalidades oferecidas pela ENEC aqui na unidade do Colégio Projeção do Guaraú. Bom, não garanto muito que vão me sair bem, mas eu vou fazer de tudo para conseguir dar conta. Vamos lá? Vem comigo! Bom pessoal, já estou aqui diante da sala, devidamente uniformizada com o Guaraú com a ENEC. A aula inclusive está começando nesse exato momento, então chegou a minha hora. Vamos lá? Posso fazer uma aula experimental aí? Pode, com certeza, vamos participar. Gente, essa aqui é a professora Carla, é a nossa professora de ginástica acrobática aqui da ENEC. Tudo bem? Dá aula pessoal. Oi, tudo bem? Formado. Vamos? Então, estou me contrapalhando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Música Eu nunca mais falo que vida de ginasta é fácil, que é só ficar com vida cabalhota, plantando bananeira. Gente, com um treino desse aqui, não precisa de mais nada, se não precisa de academia. Isso aqui nem começou, tá? Isso aqui é só isso. Pessoal, a gente teve uma pausinha aqui pra aula, graças a Deus, se não, essa pessoa que a gente fala nem estaria mais aqui. Tô indo bem, professora? A gente não concluiu muito bem. A ginasta cromática é legal por isso, ela é bem inclusiva. Agora a gente vai começar uma parte, senão ele vai ficar bem mais tranquilo. E dá pra todo mundo participar, seja do mais novo ao mais velho, o mais malinho, o mais longe. Todo mundo tem espaço na ginasta cromática e isso é legal na modalidade naturalmente inclusiva. Mandou bem. Bom, ela falou que tá tranquilo, vai começar agora. Eu tenho até medo quando falo assim, né? Porque senão vai começar. A parte, a parte principal, lá. Ai, meu Deus, que medo. Vamos lá, né? Prontinho, porque eu sempre quis passar isso, gente. Tô me sentindo a daíria dessa troca. Isso aqui é atleta, meu irmão. Isso aqui é atleta. Isso aqui é atleta. Bom, galera, chegamos ao fim da nossa saga, da nossa aventura. Eu acho que tô viva ainda, né, gente? Fui bem? Sim! Eles são muito generosos. Então, se você gostou, não perca a oportunidade. Venham conhecer a nossa GA... GA não, a nossa GA, que é sinástica acrobática da ENERC, aqui na unidade do Projeção Guaraú. E a galerinha tem um recado pra vocês. Qual é? DEMERC! A gente se vê. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!